Desde as taxas de juros baixas, que levaram a um enorme aumento da procura de imóveis, até a rapidez com que as taxas de juros subiram para níveis nunca antes vistos, tem sido difícil para os titulares de hipotecas acompanhar a mudança de cenário. Os mutuários com taxas fixas deverão registrar um aumento médio dos pagamentos, entre 14% e 25% no próximo ano, em comparação com os custos do início de 2022, de acordo com o Banco do Canadá. Em 2025 e 2026, as prestações deverão aumentar entre 20% a 25%. Os mutuários com taxas variáveis completas já assumiram o ônus das taxas mais elevadas, vendo as prestações aumentar em média 49% a partir deste ano. Os mutuários com taxas variáveis, mas com prestações mensais fixas, enfrentam os maiores aumentos, uma vez que para alguns as prestações cobrem apenas os juros ou nem isso. Assim, enfrentam um aumento médio previsto de 44% nos pagamentos até 2026, à medida que as hipotecas forem sendo reajustadas. Dado o aumento acentuado dos pagamentos, os bancos e outras instituições de crédito têm respondido, em parte, com o alongamento das amortizações para reduzir os pagamentos mensais. Mais de 46% das hipotecas canadianas tinham planos de pagamento superiores a 25 anos no segundo trimestre, de acordo com o Banco do Canadá, um valor que tem vindo a aumentar de forma constante em relação aos cerca de 32% registados no verão de 2020. Muitas amortizações de hipotecas nos maiores bancos do Canadá ultrapassam agora os 30 anos.